Mas eu achei que vocês fossem chamar ele depois. Tá bom, mas aí... Tipo, convidado especial e tal. Não, não tem nada a ver eu apresentar, desculpa. Pera aí. Atenção. Vai, vai, vai pra lá. Tem que avisar pra ele que tem uma escada aqui. Então, pera aí, tem uma escada aqui. Vem, Lúcia. Jovem Nerd, Azaghal e Lucas. Lucas Radare! Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Então, o sofá aqui, ó. Pera aí. Tá bem na sua frente. Pode sentar aqui. Aí. E time! Time! Pera aí, dá o microfone pra ele. Aí, pronto. Na verdade, na verdade, eu só tô aqui de graça mesmo. Quem convidaram foi o time, cara. Convidaram o time aí. O time consegue tudo, cara. O time podia sentar no sofá, né? Lá que é a bosta. Lá que é a bosta. Olha só. Todo mundo fica... Cara, tá todo mundo filmando o time, cara. Eles não querem nem saber da gente. Cara, eu vou te contar um negócio. Tava andando aí na Campus Party. O cara disse assim. Cara, Lucas, deixa eu tirar uma foto contigo. Faz seca comigo. Com esse cachorro aqui do lado. O que você tá achando da Campus Party, Lucas? Primeira Campus Party? Cara, primeira Campus Party. Na verdade, terça e quarta, marquei umas sete, oito palestras pra participar. Cara, não fui em nenhuma. Só fiquei conversando com as pessoas, assim, que eu conhecia da internet mesmo. E sentei e tal com eles pro bate-papo mesmo. Mas, o que que a galera mais veio te perguntar aqui? Cara, principalmente foi por causa do Nerdcast e tal, que eu participei, o 256 e tal. Aí o pessoal tipo, porra, Lucas, muito maneiro e tal. E eu achei interessante, porque, cara, dá quase um ano já que eu participei junto com vocês, né? Já tem um ano? Dá quase um ano, cara. Foi, acho que 22 de abril. E os caras lembravam ainda e tal. Então, porra, foi muito maneiro. Excelente, cara. Então, a gente chamou o Lucas pra vir aqui. E aí, todo mundo fica pensando que a gente vai falar de acessibilidade. Mas ele não quer falar disso. Porque ele não é só cego, né, cara? É, ele é o Lucas, ele é o Nerd, cara. Então, o Lucas é... Eu tava perguntando, galera, o que que a gente pode conversar? Aí o Lucas, por exemplo, você é um jogador de RPG como o nosso? É, pior que a gente se descobriu isso praticamente quando a gente tava conversando naquele dia sobre o RPG 1 e a gente tentando marcar uma sessão de RPG nossa. É, vai... Foi nessa... Acho que nessa época você ficou sabendo que eu curti RPG também, né? Qual RPG que você mais jogou? Cara, eu acho que o que eu mais joguei foi Dungeons & Dragons 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Levanta a mão que eu vou contar aí. Olha, é muito nerd, cara. Tem mais gente aí que joga RPG do que ele é o protocollo BlueHare. Peraí que eu vou contar. 1, 2, 3. O que que você achou sempre... O que que te fascinou no RPG? Cara, eu acho que o que me fascina no RPG é a mesma coisa que todo mundo, né, cara? Tipo, aquela ideia de você poder sentar com os amigos, interagir... E, porra, quantas horas já passou jogando RPG, jovem nerd? Umas oito direto? Fácil, né? Muito fácil, fácil. A gente jogava... Quando o Azaghal tava na adolescência... Bêbado, na rua, na night, eu tava jogando RPG. Eu joguei muito RPG, cara. Eu sei, você é verdade. É porque... Só porque eu tive uma vida completa... Isso não é sinônimo de derrota? É claro, claro. Eu posso falar que estive bêbado e que joguei RPG. Você só esteve bêbado e nem no RPG você esteve bêbado. Você já jogou RPG bêbado? Claro, né, cara? Jogar RPG com o Tucano? Como você já jogou RPG bêbado? Eu sei, cara. Eu não lembro. Você já... Lucas... Mas deixa eu só perguntar um off pra vocês. Vocês... Por exemplo, quem ouviu Nerdcast 2 de RPG e tal, eu vou perguntar mais como ouvinte. Tem como o Azaghal explicar melhor como é que foi a história do Elemental de Arroz? Aliás, do... Que Elemental de Arroz? O santo maluco de vocês? O que tem aí? O Arnaldo. Que Arnaldo, cara? Eu esqueci o nome do santo do RPG de vocês. São Arnaldo. É Arnaldo mesmo? É, é. Como é que surgiu a história do São Arnaldo, Azaghal? Então, numa dessas bebedeiras que você repudia, tinha um amigo nosso que tinha uma cachaça violenta e começou a vomitar. Certo. E o cara vomitou uma quantidade inacreditável de arroz. Cara, mas ele vomitou muito mais do que caberia num bucho. Sabe por quê? Foi que não parava de sair arroz. E o cara parava de vomitar, daquela respirada, sabe por quê? E blum, de novo o arroz. E saía pelo nariz, pela orelha. Cara, foi uma parada... Eu nunca vi tanto arroz na minha vida. E era arroz cozido, sabe por quê? Fermentado já, né? Não, mas tava inteiro, ele não tava mastigado. Meu Deus. O cara não mastigou o arroz. Eu acho que ele botou cru e cozinhou quando ele bebeu, sabe por quê? E aí, o nome do cara era Arnaldo, né? Arnaldo. E a gente ficou preocupadão, porque o cara, sei lá, tava entrando em coma alcoólica, não sei. Aí eu tocando, falei, Tucano, liga pros bombeiros, cara. Liga pra ambulância. Ele foi e ficou lá, 911. 911. E aí, os bombeiros levaram o cara e... A gente ficava, Arnaldão, tu é sangue bom, cara. Tu é sangue bom, tu vai melhorar. E aí, surgiu o São Arnaldo. Daí que surgiu o São Arnaldo. É isso. A estátua que vomitava. E aí, depois, eu fui jogar RPG, fazer minha aventura. E o RPG nada mais é do que um reflexo da vida da pessoa. É verdade. Você vai adaptando as coisas. Mas aí, mas é engraçado. O Lucas perguntou do Elemental de Arroz. Aquilo foi uma evolução. Porque no RPG, o Tucano tinha um anel que controlava a água e a gente, pô, vamos zoar isso, né, cara. Ele não vai fazer o anel. Eu vou até dar um extra do Nerdcast, né, do RPG. O Tucano não queria fazer o Elemental de Arroz. Não queria. A gente ficou discutindo pelo menos 20 minutos. Não faz, cara. Ele não vai fazer o Elemental de gelo. De arroz é muito caído. É os bastidores por trás da edição, né. O jogo que eu queria que fosse de arroz. Eu fiquei insistindo pra caralho. Não, eu falei. Aí isso começou que ia ser foda o Elemental de arroz. Como se fosse um boneco da Michelin de arroz. E, porra, foi fantástico, cara. Foi uma muita galhão. Acho que foi a parada mais galhão pra jogar o RPG que eu já mestrei. Ô, Lucas, você já mestrou ou você só jogou como jogador? Cara, tem um sistema de RPG que é assim. É o sistema que, pra quem tem preguiça de fazer ficha, quem tem preguiça de fazer história, quem tem preguiça, acho que, de jogar, você joga 3D&T. Que é um sistema, assim, tem um D6, tem mil livros, tem mil raças, mil classes e nenhuma regra. Chama-se World of Warcraft. Não, não, 3D&T. 3D&T, outro RPG de papel. Então, a gente jogava muito desse, assim, quando juntava um grupo informal, assim, de pessoal. Ah, isso aqui, vamos jogar 3D&T, vamos jogar RPG e tal. Mestrei algumas aventuras de 3D&T. Até que foi legal, cara. Excelente, excelente. Agora, eu quero... Quando a gente tava pensando nesses painéis aqui, a gente teve a ideia de fazer um RPG ao vivo, lembra? Eu lembro. Lembro, lembro. Mas imagina. Sabe o que aconteceu? Essa barulheira toda. Coitado, o Marcos Castro tá ali, tá arrebentando, cara. Dimei aí, Marcos. Pô, toca uma música épica de fundo que a gente começa, cara. É, por favor. Agora, eu quero saber uma coisa. Lucas Radaeli, qual é a sua banda preferida? Minha banda? É. Blind Guardian, cara. Blind Guardian, cara. Ah, você foi do show lá em Curitiba? Foi, foi. E... Blind Guardian é aquela que tem os Srs. Anéis? Cara, o Blind Guardian, ele tem a temática não só de Srs. Anéis, mas tem também, por exemplo, espera os caras gritar aí. Espera aí, pronto. Então, é... Tem, por exemplo, uma música... Até vocês já fizeram um Nerdcast sobre isso, cara. A música Travelers in Time, do Blind Guardian, quer dizer, é do livro Duna. Recomendo. Ah, sim, é bem Nerd. A banda é bem Nerd. Pois é. Excelente. Excelente. Azaghal. Sim. Que assunto que a gente puxa agora? É, eu sou só o cara que faz as piadas. Alguém quer fazer a pergunta para Lucas? Por quê? Para mim, para você. Eu sou convidado. Mandíbula está mais ativa do que nunca. Hein? Mandíbula está mais ativa do que nunca. Deixa eu levar o microfone do Mandíbula, pera aí, rapidão. Mandíbula lá. Boa noite, senhores, mais uma vez. Boa noite, Lucas. Lucas me conhece por Luan só, hein? Então, Lucas, queria saber como é que você está se preparando, como é que você se prepara para... Quando eu vi a ordem de zumbis, o que é que você vai fazer, cara? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu ia falar, time, bata! Eu já bolei uma música aqui para o time e tal. Uma paródia da música do Metallica, que é tipo, mais ou menos assim, time kill, time fight, time slack, a charizar. Excelente, cara, que excelente. Ok, mas... Fala aí, cara. Eu sei que você quer perguntar. Alguém quer perguntar para o Lucas ou para o time? Eu quero o Jovem Nerd, né? Eu sou o convidado. Não, ele... É, para a gente também pode, né? O Lucas está aqui para conversar. Olá, eu sou o Luiz. Eu sei que eu não queria falar de acessibilidade, mas falando em RPG, ele falou que mestrou alguma coisa. Os caras não sacaneiam, não. O cara tira um, ele falou que eu tirei 20. Cara, não rola, porque quando eu ia rolar os dados, é... Tipo, o jogador, cara... Tipo, em teoria, para ser todos os jogadores juntos e o mestre e tal. Mas os jogadores nunca são unidos. Então, se alguém mente, cara, o outro lado já vai desmentir. Então, é que... Não tem essa, cara. Duvido que isso ia acontecer. Tu jogou Street Fighter com alguém aqui? Não vi nada. Porra, eu queria jogar Street Fighter com o Lucas. A gente ficou... Eu fiquei te devendo, a gente ficou falando. Perguntas para o Jovem Nerd, para o Lucas, pode ser para qualquer... Para o time. Para o time. Olha só. Olha... O estádio... Quando está batendo aquela... Quando está batendo aquela mega chuva, como é que estava o time? Hein, Lucas? Como é que é? Como é que estava o time com aquela mega chuva, trovão, caindo tudo aqui? É... Eu até nunca tinha estado com ele num lugar, tipo, tão cheio, tão movimentado e tal. Fiquei pensando, pô, será que ele vai ficar assustado e tal? Na terça-feira, aí, que caiu o mundo, o Thor resolveu dar um alô. Deu o trovão foda. Cara, ele... Deu o trovão foda, ele nem acordou. Continuou dormindo. Ele está na cor, gente. Cara, excelente. Gente, não se esquece, não pode fazer carinho no time, Enquanto ele estiver com o arreio, ele está trabalhando. Teve outra hora que eu quase... Não pode. Perguntas pelo Jovem Nerd, para Lucas, para o time, para o Azaghal. O Azaghal é o último, por quê? Hein? Que os últimos serão os primeiros? Ah, não. Não, não. Ou essa é velha. Fala aí, cara. E aí? Quero perguntar para o time, o que ele acha dessa onda de cachorro que fala no cinema? Sério mesmo? O negócio de perguntar para o time é piada, cara. Então, eu acho que você teria que perguntar em inglês, porque o time não fala português, cara. Excelente, excelente. O cara ali que é, ó... Oi, fala, cara. Minha pergunta é para você ir para o Azaghal, que agora vocês lançaram um novo portal e a rede social do Jovem Nerd. E aí, falando aí, aproveitando a presença do Lucas, vocês pensaram em fazer o portal voltado, assim, nesse perfil de acessibilidade, para que todo mundo possa acessar e fazer parte? Então, eu já pedi para o Lucas testar, né, Lucas? Quando você voltar... Sim, sim. Porque como não era o Jovem Nerd em si, que estava lá programando o site, era uma agência, então o Jovem Nerd falou assim, ó, quando ficar pronto o site, eu te mando, você dá uma olhada e você passa um feedback para a empresa que desenvolveu ele, daí, com a coisa eles fazem ajustes finais. Como eles desenvolveram ele em cima de WordPress, já fica muito mais fácil de adaptar a qualquer coisa que tenha saído errado, assim. E o WordPress é fácil de fazer a leitura, né? É que os caras do WordPress são fodas, sabe? Tipo, eles pensam em muita, muita coisa. Não só, por exemplo, facilita o desenvolvimento do próprio site, mas também se preocupa com vários padrões da própria web e tal. Lucas, quanto tempo tem esse seu cabelão aí, cara? Cara, vou até contar uma história engraçada. Deu cinco anos deixando meu cabelo crescer. Ano passado, velho, eu falei, pô, vou cortar o cabelo, não sei o quê. Todo dia que eu ia marcar, eu ficava com dó, não ia, cara. Não ia, não ia. Não vou agora também. Mas ontem quase ganhei uma promoção aí por causa do cabelo, cara. É sério? Ué, o que que era a promoção? Uma promoção do Bradesco. Quem tivesse o maior cabelo ganhava um Galaxy S, segundo, uma coisa assim. Alguém ganhou de você? Cara, tinha uma menina muito cheater. Ela tinha... O cabelo dela era menor que o meu, mas tinha só uma franjinha, assim, que é até metade da perna, cara. Tipo, porra. Puta. Não é justo, cara. Mas a promoção era de quem? Tipo, era do Bradesco. Quem tivesse o maior cabelo ganhava dois celulares lá. Que excelente. Não, porra, deixa eu até perguntar, alguém viu eu, meu amigo, meu cachorro e mais um cara correndo que nem maluco na Campus Party ontem às nove da noite? A gente estava indo para a promoção, faltava 20 minutos para acabar. Excelente. O senhor Bradesco me falou que, não sei se você sabe disso, Lucas, que o Bradesco ele disponibiliza, ele fornece o Virtual Vision, você conhece? Sim, cara. Então, tipo, ó, essa não é a parte mais louvável, porque o Virtual Vision é o pior leitor de tela que eu já ouvi no... Excelente. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Mas, ó, por outro lado... Por outro lado, eles oferecem um leitor de tela para celular, daí que custa, tipo, 600 dólares de graça e esse sim é bom. Qual o nome do leitor? É... Talx. Oi? Talx. Mas não é para iPhone, então nem importa. Mas dá um leitor de tela. Caraca, Lucas... Eu sabia que isso ia acontecer. Você acabou de criar uma história com o Nerdcast, cara. Então, não tem nação. Pô, você está fazendo um chavar aqui do Bradesco? Agora vem a galera. Vão para lá, seus traidores. Vão ver a musiquinha. Vai ver videozinho. Ó, tem uns lugares aqui desse lado, se quiserem sentar. Acabou o show, então. Acabou, acabou. Eles querem que a gente cante agora. Isso ia ser divertido. Boa noite. Meu nome é André, tenho 23 anos, sou de Jair. Eu queria perguntar para o Azaghal e para o Jovem Nerd, primeiro. No Nerdcast do... Em homenagem ao Steve Jobs, o Azaghal mandou uma que ele falou assim, que durante a semana vocês gravam dois Nerdcasts e naquela semana, especialmente por causa daquele Nerdcast, era o terceiro daquela semana. Não. Esse Nerdcast extra, vocês guardam para mandar quando está em férias, essas coisas, ou quando não está afim, não dá tempo, não está afim de editar. E outra coisa, amanhã, como é que está a segurança para o Bluehand? Isso é importantíssimo. E para o Lucas, rola mais um Nerdcast com você? Então, vamos por partes. Normalmente, até o ano passado, nós gravávamos um programa por semana. Então, a gente gravava, editava, publicava, gravava. Aí a gente fazia um esforço extra para gravar um programa de pauta fria, que o pessoal chama, um assunto que não tem uma data para ser publicado, e guardava como uma reserva. Nesse dia em específico, é, nessa semana aí em específico, a gente ia gravar dois programas, porque provavelmente a gente ia viajar e teria que ter um programa. A gente nunca foi tão organizado assim. Nessa semana, a gente gravou três, porque um dos programas ficou uma merda, inacreditável, que foi o... não ficou uma merda, ficou bom, inclusive, mas é o Nerdcast Proibido 2. Ah, sim. Em que a gente ia ser processado por metade do planeta, cara. Começando pela Suzana Vieira. Nossa, cara, essa é a cena. Então, a gente falou, cara, a gente não tem como... e aí, no meio da parada, morre o homem. E aí, o Johnny Kane mandou uma mensagem, caraca, morreu. E agora, o Nicky L chorando no Twitter, a gente, vamos gravar, cara, vamos gravar no calor, na emoção, vamos ver qual é. E aí, nessa semana, aconteceu isso. Agora, em 2012, nós estamos mais organizados, estamos gravando dois Nerdcasts por semana. Sim. A gente tem mais tempo agora, já que o nosso querido Anderson Gaveta está editando o Nerd Office, o Nerd Player. Então, a gente grava dois, edita um. Então, a gente está fazendo sempre um que é mais atual, o outro uma pauta mais fria, por exemplo, de histórias, de ciência. A gente já está acumulando para poder já, sei lá, se tiver algum imprevisto maior e tal, a gente já tem programas guardados. Lucas, que assunto de Nerdcast você gostaria de explicar? Eu acho até engraçado, tipo, legal a pergunta do cara, porque assim, a maioria das pessoas na internet, assim, acabam me conhecendo pelo assunto, tipo, acessibilidade, inclusão, esse tipo de coisa. Então, tipo, se eu fosse um post de um blog, as únicas tags que as pessoas me conhecem, tipo, acessibilidade, inclusão e tal. Mas, tipo, isso é só uma ponta, assim, do iceberg, na verdade, porque isso é um assunto que eu dedico bastante do meu tempo, mas não é o 100%. Acho que o que eu mais me sinto apto a falar, assim, são dos livros que eu leio. Porque acho que a forma de entretenimento, assim, mais legal para mim, por exemplo, filme, assisto um e outro. Gibi, só leio raramente quando alguém está disposto, mas livro, cara, no meu Scoob deve ter uns 250, 200 livros lá, cara. Pô, tu leu um livro a meia hora, cara? Não, mas aí, tipo, essa é a ideia, daí eu pego e diminuo a velocidade para durar mais, senão não tem graça. É verdade, senão não fica muito rápido. Muito técnico, senão não fica muito técnico. Você acha que eu leio muito técnico? Como é que é? Quando você lê, quando você lê com aquela vozinha rápida, para levar para dar para a palavra, você acha que fica muito técnico e perde um pouco da emoção? Cara, acho que não, por causa que, sei lá, eu tenho uma relação já com essa voz do meu computador há uns 10 anos, então... Essa voz andou no site, porra! Não, peraí, o cara tinha feito uma outra pergunta do Blue Hand. Ah, fala, então. Sobre a segurança do Blue Hand. Ah, sim. Cadê o cara? Então, tá tranquilo, eu vou estar com ele. Opa, tudo bem? Você deve estar sabendo, já o Guanabara voltou e ele terceirizou a parte de edição, né? Ficou treinando umas pessoas e tal, eu queria saber se vocês têm intenção de fazer isso no futuro, como vocês fizeram no Night Ops com o Gaveta. Meu prazer, sincero, eu não sabia nem que o Guanabara tinha ido. Ele voltou? O Guanabara voltou. Mas, então, isso é um assunto complicado, né? Porque o Jovem Nerd por ele, ele terceiriza tudo. Ah, eu achei que era uma possibilidade do Gaveta, que tem o nosso ritmo. Mas, pelo menos, o Gaveta é um ser humano, hein? Não, não, vamos terceirizar, Jovem Nerd. Eu tomo o seu lugar no podcast e tal, eu gravo pra você. O que você acha? Excelente. Mas, eu, particularmente, eu edito, normalmente, eu edito as vozes, né? As conversas. Jovem Nerd, bota a música, é feito, dá todo aquele clima, você chora, aquela coisa. Eu, particularmente, não sinto firmeza ainda em ninguém pra fazer o trabalho que a gente faz, principalmente, minha parte, principalmente. Eu acredito que a música seja mais fácil tecnicamente, porque não estou desmerecendo o seu trabalho, não estou desmerecendo o seu trabalho, faz muito bem. Mas, a conversa, não é simplesmente você tirar espaço e tirar palavrão. Às vezes, você sabe disso, você já editou voz. Eu sei, porra. Você tem que, às vezes, o papo tá maluco, você tem que acertar a conversa. Às vezes, você tem uma palavra que o cara fala errado no meio e emenda e você tem que cortar certinho e juntar, e é aquelas dois pedaços de palavras viram uma só. Às vezes, você tem que botar o cara falando que é viado e ele não falou isso. Isso é difícil, sabe? E, às vezes, não é só uma técnica, é um feeling. É, cara, uma coisa interessante que muita gente não sabe quando começa a trabalhar a corredição, que é muito mais o seu sentimento, o seu feeling, do que funciona, qual é o ritmo, do que o seu conhecimento técnico. Ah, vou cortar aqui, aqui. E isso a gente só consegue com a prática mesmo, né? Exato. Aí a gente tem 300 Nerdcasts quase nas costas de experiência, né? E é difícil passar pra outra pessoa que vai estar meio verde, né? Tanto se você pegar lá os primeiros Nerdcasts, até os 100, sei lá, você escutar é um programa completamente diferente. É um ritmo. Um ritmo completamente diferente, sabe? É, então eu realmente não sei... Quem foi que perguntou foi aqui, né? Foi aqui. Foi ali. Você, é isso. Então eu realmente não sei quando a gente vai terceirizar, sabe? Sei lá. Talvez eu vou perguntar aqui, não é, gente? Peraí. A respeito de projetos, vocês não pensam em criar uma área pra jogos online de RPG? De narrar mesmo? Organizar pra jogar uma área de sites. Sim, a gente quer que a Skynet seja um mega playground de Nerd. Então inclui, né, jogar RPG. Ou seja, a gente tem que avaliar essas coisas. Primeiro que fazer funcionar e depois a gente vai avaliar todos esses aspectos. Trazer RPG, outros tipos de jogos e fazer a galera se divertir. Skynet é pra ser divertida. Fala aí. É, eu gostaria de saber um pouco do novo design do Jovem Nerd. Quanto tempo demorou... Acabei de chegar, não sei nem se vocês responderam isso, se vocês responderam isso. Quanto tempo demorou e também de onde veio a parceria de vocês com os meninos do Mataram Robo Gigante? Esse site tá sendo feito já há dois anos, cara. Você não tem noção, cara. Muita coisa rolou. Mas a parceria com o Mataram Robo Gigante foi assim. A gente começou a gravar junto, os caras eram muito bons e a galera gostava. A gente deu certo junto. E aí rolou, cara. Diga, o que você quer perguntar mais? E assim, eles têm a liberdade editorial deles. Não é só porque tá dentro do portal Jovem Nerd que vocês vão adaptar. Não, a gente vai mandar em tudo que eles fazem. Não, é total liberdade. Inclusive a gente vai tirar o nome Robô e botar Foca. Oi, meu nome é Brian. E eu queria saber o seguinte. Vocês comentaram da possibilidade remota de ter no Nerdcast RPG a participação de um fã. Vocês têm projeto também de fazer isso em outros Nerdcasts? Estudaram essa possibilidade? E se sim, como que funcionaria para selecionar e tal? Na verdade, no Nerdcast de RPG, o terceiro, né? A possibilidade não remota, ela é real. Vai acontecer. A gente já tem um método de escolha e tal. A gente só tá vendo certinho como é que vai fazer a seleção. Mas vai rolar. Em outros programas, aí são outros 500, que há muitos anos atrás, nós gravamos um programa de Lost para a participação do público e foi horrível. Então nós ficamos mega traumatizados. Porque a maioria das pessoas não fala. Não, teve mais um caso. Teve um outro programa que a gente gravou com o Guga e mais um cara. E o cara contou um monte de história para a gente na mesa. A gente, caraca, que irado, vamos gravar. Vai ser foda, eu vou chamar o Guga. Beleza. O cara travou, só ficou... O cara travou mesmo. Travou, não falou nada. Então a gente ficou com medo de chamar o ouvinte e o cara ocupou um espaço para nada, né? Exato, a gente começou... A gravação tava horrível, tava sem ritmo. O cara não falava nada. Aí a gente começou a... O cara tá muito ruim. Amanhã a gente liga, beleza? Aí a gente cortou e nunca mais a gente falou do cara. Foi horrível, cara. A gente só conheceu com o Jorge Poggio também. Você lembra que ele foi abduzido? Foi mais ou menos. Mas o dele tava bom, ele tava bom. O mulher macaca é a parada mais genial do Nerdcast, cara. Com o passar dos anos, vocês vieram ganhando a confiança da gente. Assim, sempre que vocês vão dar um jabá, a gente, pelo menos eu, eu acho que eu tô falando por muita gente aqui. A gente ouve o jabá pra sempre. Vamos ver o que os caras vão falar, que produto é esse, porque a gente já fica interessado. Que houve uma confiança que a gente foi estabelecendo durante o tempo. Semana passada teve um episódio dos games e você colocou a cara lá no Facebook pedindo perdão, porque não era pra ser daquela forma. E não é nem meio uma pergunta, eu quero parabenizar vocês com essa atitude. Não a atitude da semana passada, mas a atitude ao longo dos anos. E aí me dando em uma perguntinha só. Há um alto índice de rejeição de jabá? O cara chega pra vocês, olha, anuncie isso aqui, você... Não, não, a gente não vai anunciar porque não é legal. Não, não tem. Antes de mais nada, o cara ganhou uma camiseta pelo elogio. Dá uma camiseta pro cara. Olha aí. Valeu, obrigado. Agora todo mundo vai elogiar. A gente precisa, nosso ego tem que inflar um pouco. Não tem um alto índice, né? Tem algum índice, sim, mas também nem todo mundo é tão sem noção, sabe? Tem o grau do crepúsculo, o cara queria anunciar, a gente tá brincando, vamos lá. Agora a gente tem um departamento comercial com o Guga, que tá por aí em algum lugar. E ele já, então ele já, quando chega na gente, já vem meio filtrado, sabe? Mas as agências, com o passar dos anos, foram se acostumando a trabalhar conosco. Então eles sabem o que pode rolar, o que não pode. É claro que sempre tem uma campanha ou outra que a gente fala, não, esquisito, não vai rolar. Mas não é muito, não é um índice alto, sei lá, de 50%. Não é, não é 10%. Deixa eu até fazer uma pergunta, então. Qual foi a campanha mais bizarra, assim, que vocês já recusaram? Que não tinha nada a ver, por exemplo, com o Jovem Nerd? O Jovem Nerd não quer fazer Nerdcast de sexo. Não, essa é a história mais longa. Os caras queriam fazer o Nerdcast de sexo. Porque era camisinha. Preservativo. Ah. Só que, a gente falou, não vai rolar, cara, não tem como. E aí, o Jovem Nerd não ia ter que falar. Os outros caras são todos casados. Todo mundo com a obra presa. Não é casado, não. Tá bom. Eu sou um cara tranquilo. Mas aí, não. Aí a gente conseguiu inverter, porque o preservativo estava fazendo uma promoção que estava dando uma moto. Uma Harley Davidson, né, de prêmio. Aí a gente falou, caraca, então, não dá pra fazer de sexo, a gente faz de moto. Aí foi uma porcaria. E aí as pessoas caíram em cima da gente e do anunciante. Tipo assim, o anunciante não tivesse escolhido a pauta. Foi a gente que escolheu, sabe? Ele queria de sexo. A gente falou assim, não, cara, olha só. Aí o Azaghal, caraca, já foi no motoclube, rapaz, vai ser foda. As histórias eram boas. Cara, o cara que foi no motoclube, nunca teve moto. E o Tocando que é uma motoqueira de ronda bis, cara. Puta merda. Mas a gente já gravou um programa sobre sexo, lembra? Sim, foi um podcast corporativo que foi o área do site da ação. Era um lubrificante. Você chamaram o Zinobre pra essa? Lubrificante. Aí ele não queria ser vinculado ao propósito do lubrificante. Você pode imaginar. Gente, ok, beleza. Beleza. Aí chamaram uma dominatrixa do masoquista, um cara de um site de sexo, um casal safado. Uma turma caprichadíssima. E os especialistas em podcast pra editar essa? Jovem Nerd foi chocadíssima, ouviu coisas que nunca faziam ideia que existiam. E aí a gente falou, pô, o anonciente... A metade das coisas eram sobre justamente o que o anonciente não queria. Aí a gente cortou, deixou o programa light. Pra um podcast de sexo, passava. Acabou, cara, que no final o anonciente ficou traumatizado o programa. Ele pediu pra cortar tudo, praticamente, cara. O programa teve, assim, sei lá, uma hora de gravação. Aí a gente ia cortado pra meia hora. E aí depois que o anonciente pediu pra podar, ficou com 10 minutos. Isso. É, por aí. Aí era assim, ah, eu ando de mão dada, chapeuzinho vermelho, caí pra... Acabou. Era assim, o programa ficou ridículo, cara. Não faz sentido nenhum o programa, né, cara? Não faz sentido nenhum, cara. Aí... Foi horrível. E aquela dominatrix era de amargar, cara. Ah, nem me lembro, cara. Lembra do nome da dominatrix? Eu não vou falar, né? Era Madame, como é que era? Madame Bonita, um negocinho. Eu queria apresentar aqui, eu sou o Henrique. Eu filmei a parte de vocês pela quarta-feira. Você tá compondo aí na minha câmera. Tá editado agora, com sem ruído. E isso aí enviando pra vocês ainda hoje. E esse aqui também vai. Excelente. Alto jabá. Alguém ia bater palma ali, alguém se jogou. Acho que foi o Gabriel Dere. Aí depois pra você. Ronaldson, do Experiçal de Vitória. Eu queria saber se tem algum plano ou procura de quadrinhos, um HQ, pra entrar no selo da NerdBase. E a gente já respondeu isso ontem. Ontem, ontem, na verdade, eu acho. Vai rolar. Sim. Vai rolar. Pera aí, agora é ele lá que tá pedindo. Então, meu nome é Pedro. A gente falou bastante de NerdCast. O NerdCast de hoje sai hoje? Então, pelo andar da carruagem, se a gente terminar agora esse papo, a gente consegue publicar hoje. Não, então, eu vou sair daqui direto pra terminar de editar e subir o NerdCast. Vai rolar. Pera aí, pera aí, pera aí. Se quiserem ver o Jomenésio de todo, ele vai ficar trancado lá no Cubo Geek. Aqui é o Gustavo, da Cochinha Nerd, lá do Rio de Janeiro. Olha o Jabá. A primeira dúvida é se dá pro Azaghal adiantar pra gente aqui na Campus Party. Qual vai ser a prova sua fantasia dele no NerdOffice? Não faço ideia. Eu sempre decido em cima da hora. E a segunda é a união do Matando Robôs Gigantes. Um ainda vai participar do podcast do outro. O outro está separado de vez agora. A tropa de elite do NerdCast, do Gunn e tal, que subiu por um tempo. Vai participar do Matando Robôs Gigantes também? Eu espero que participem muito mais, que tenha muito mais interação. É, o Tocaro sumiu porque ele, afinal do ano, trabalhou que nem um camelo no deserto. E aí em janeiro ele tirou férias, né? É verdade. Por isso que ele é assumida, mas já voltou, já gravou e tal. Alguém tem pergunta para o Lucas? Que está aqui, ali. Ó, o nego falou, o Lucas está fora do Alano. É que ele falou que ele gosta muito de livros. A gente tem em algumas mídias de podcast, como o Guanabara de tecnologia, o Rapadura de cinema, né? É, e ele foi criando a ideia de ter o próprio podcast falando de livros, dos livros que ele lê, né? Livro ou cast? Cast, pode ser. É uma ideia. Na real eu tenho um projeto de vlog, na verdade, que vai e volta, vai e volta, porque eu preciso da ajuda de um amigo meu para justamente editar o vídeo. Daí era uma menina antes que editava o meu vídeo, ela não pôde mais, agora é um amigo e eu acho que volta. E eu fiz, comecei, tem pronto dois já, dois vídeos de eu editando, aliás, dois vídeos de eu falando sobre dois livros diferentes. Mas, essa ideia, assim, porque, como eu disse para vocês, entretenimento favorito é livro mesmo. Mas, o MRG, que agora faz parte do Nerdcast, aliás, da família Jovem Nerd, eles têm já dois ou três, que é o Matando o Robô Gigante, de livros e tal. Então, bem bacana. Tanto é, foi o Matando o Robô Gigante que anunciou a primeira vez a Guerra dos Tronos. Tipo, foi ano passado, início do ano passado, nem tinha saído que ia sair a série pela HBO. Então, eu conheci a série lá pelo Matando o Robô Gigante. Sabe qual é a real dificuldade de fazer um podcast de livro? Todo mundo tem que ler, né? É, essa é uma dificuldade e outra é o tempo para ler, né? Porque, assim, nem todo mundo lê rápido, nem todo mundo tem tempo para ler. Então, eu acho que você ter um programa com a periodicidade e uma regularidade conveniente e aceitável é mais complicado, né? É verdade, é verdade. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de livro, então. Tipo, qual é o seu livro favorito, Azaghal, e o seu, Alexandre? Cara, eu tenho um apreço muito grande para os seus anéis, porque ele é um marco, né? Porque, para mim, eu sempre fui um cara apaixonado por fantasia, né? RPG e tal. E eu lembro que eu era moleque e eu falava assim, pô, eu sei que eu gostaria de escrever livros e tal, mas eu sei que nunca vou poder escrever um livro de fantasia antes de ler seus anéis, né? E aí, cara, depois que eu li seus anéis, eu falei assim, é a verdade aquilo. E as minhas aventuras de RPG ficaram muito, muito mais fodas, porque deu uma densidade, assim, ele é para o mestre de RPG, ele é muito bom, porque ele é muito descritivo, né? E para muita gente é chato, eu vi muita gente, muitos amigos meus, cara, eu não consigo ler Tolkien, é muito chato. O cara fica meia hora descrevendo como é que é essa planta, e é do lado dessa árvore, que nasceu há 3 mil anos atrás e outra era... Entendeu? Mas isso é o charme do Tolkien, se não fosse isso, acho que o Senhor dos Anéis jamais teria sido o grande sucesso que foi. É que o Tolkien também, você não tem que ler numa tacada, assim, muita gente acha assim, ah, o Tolkien é aquela leitura leve e tal, vou ler numa tacada. Não, não dá, o Senhor dos Anéis não dá, tem páginas do Silmarillion, principalmente, que não foi escrito totalmente pelo Tolkien, mas pelo menos algumas partes, e o resto foi compilado pelo filho dele, se você pega lá, tem parte que o cara começa a falar da árvore ginalógica, por exemplo, do Fëanor. Chega lá o descendente do Fëanor, que é um elfo B10, assim, e tal, e você, porra, não sei o que, vai, 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 e chega no Fëanor. Aí tem gente que fala, porra, porque não falou que era descendente do Fëanor diretamente, né? Ia ser muito mais rápido. Mas, pô, é o que você falou mesmo, aí que está o charme do negócio. Não, exato, é pra você mergulhar, por isso que é super nerd, o Tolkien era super nerd, que era pra querer criar com tanto detalhamento esse universo. Então, eu não acho o Senhor dos Anéis o melhor livro do mundo, o melhor livro das escritas, mas é o meu preferido. E o teu? O meu? O protocolo, o blu-hand e a alienígena. A venda na Nerdstore. Lucas, fala o teu. Cara, o meu livro favorito é complicado. Como você tem um apreço muito grande pelo Senhor dos Anéis, acho que foi o primeiro livro de fantasia, assim, que eu li, que eu realmente gostei. Eu acho que a ordem, que se alguém um dia fosse começar a ler o Senhor dos Anéis, teria que ser o Hobbit, Senhor dos Anéis, e por último, Silmarillion, e larga mão dos contos inacabados, porque é uma frustração, né, aquele livro. Mas, tirando isso, eu acho que acontece um problema muito grande depois que você lê o Senhor dos Anéis, que é, depois que você lê um livro de fantasia, eles parecem muito chatos, cara. Eu tentei ler vários depois e eles eram muito chatos. Um livro que me fez voltar a gostar de fantasia foi o Nome do Vento, não sei se você já ouviu falar. Olha aí. Ó, se animou aí. Você leu esse livro? O Nome do Vento é muito bom, cara. Eu realmente, tipo, voltei a acreditar em fantasia por causa do Nome do Vento. Eu não conheço esse livro. Cara, é bacana. Ele envolve essas coisas de magia e tudo mais. Tem muita gente que fala que o Nome do Vento lembra Harry Potter. Aí você fala assim, ah, por que ele lembra Harry Potter? Só porque o cara vai para um acampamento estudar. Então, qualquer coisa onde vá uma criança estudar, lembra Harry Potter. Por exemplo, o Último Olimpiano lá, o livro do Percy Jackson, não lembro o nome da série, sei que o primeiro é o Último Olimpiano. O pessoal fala assim, ah, não, é tipo um Harry Potter com um deus grego. Cara, não é nada a ver com um Harry Potter com um deus grego, mas sobe que o moleque vai estudar em algum lugar com outros pessoal. Mas o filme é. Ah, não vai me fudendo. O filme é. É por isso que as pessoas falam. Só comentando rapidinho sobre o que ele falou aí, que os livros, as pessoas vão para uma escola, mas é meio que também uma estratégia, parece uma estratégia dos autores de atrair o leitor, porque toda pessoa que está na período de fato juvenil tem esse sonho de sair de perto dos pais para poder fazer merda e altas aventuras com seus amigos. Então, assim, o pessoal lê aqui e se identifica na hora. Cara, eu quero ir para longe dos meus pais e fazer magia. Mas, enfim, o que eu tenho é uma curiosidade. Ele perguntou sobre o livro favorito, no caso do meu ambiente favorito é jogo. Eu queria perguntar sobre o jogo favorito, eu queria saber o que vocês estão jogando atualmente. Não os seus favoritos, mas o que vocês estão jogando atualmente. E eu queria perguntar para Azaghal se o Azaghal não anima a fazer um nerdplay de Skyrim, porque eu adorava ver as opiniões dele sobre o jogo. Nerdplay é de quê? O Azaghal nem sabe o que é Skyrim, cara. Ah, Skyrim! É, cara, eu não aguento mais ouvir falar de Skyrim, cara. É o dia inteiro na faculdade, não sei o quê, meu mago, tá foda, não sei o quê. Eu grito com o dragão e puta merda. Outro dia eu perguntei para o Jorge, eu perguntei para o Cruz Gias. Pô, tu viu aquela notícia de sei lá o quê? Eu nem lembro aquela notícia. E aí ele perguntou, passou no Skyrim? Quem falou isso? Cruz Gias. Eu já falei que não entendeu. Ai, que não. Eu entendi. Espera aí, o que foi? O Skyrim atualmente é o Neymar dos jogos, só se fala dele. É verdade, é verdade. Aliás, o Gaveta tem vários netplayers já gravados, né? É, que a gente manda para ele acontecer desse, para ele ter. Eu falei para o Gaveta, Gaveta, netplay de semana que vem, Skyrim! Só um peço sobre Skyrim. Posso fazer um peço sobre Skyrim? Pode. A única coisa boa de Skyrim que eu, lógico, eu não jogo e tal, o pessoal, você não fica falando mal porque não joga. Não, mas é porque, não é por causa disso, é porque eu realmente não aguento mais o pessoal falar, eu vim na faculdade. Mas tem uma coisa que eu tenho que admitir, que é foda pra caralho, tem uma banda de um cara independente no YouTube, chamada Miracle of Sound, e o cara fez uma música chamada Sovingard Song, e é baseada no Skyrim. Porra, ficou foda demais, cara. Muito foda. Excelente. É, eu tô jogando Skyrim e Minecraft, tentando fazer aquela maldita jornalesa. Agora eu quero ver como é que vai ser a semana que vem. Porque o caso der real aqui no chão, que vai atrasar NerdPlay e NerdOffice. Por quê? Porra, a gente tá subindo 10 gigas de vídeo por dia, por gaveta? É, o Rony Pedra tá filmando a gente aqui, e aí ele sobe todo dia, só vejo o gaveta falando com ele. Caraca, maluco, que porra é? Então, se atrasar a semana que vem, vocês já sabem o que a gente tá fazendo, obviamente, o NerdOffice da Campus Park. Meu nome é Guilherme, sou de BH. É, queria primeiro, não, pra ganhar a cabeceira, mas para eu não vou dar pra vocês, e fazer um, eu vou falar, um NerdPlayer. Mas eu vou fazer, falar, vocês são muito ruins, mesmo, na VSK, ouviu? Muito ruim mesmo. E queria falar, vocês estão falando, chamar a pessoa pra fazer o NerdPlayer, que eu acho que seria bem legal pra você, e também falar de Dark Souls. Tá, aí é o Skyrim independente. Tem que entender... Já comprei o Dark Souls. Tem que entender que pro NerdPlayer, a pessoa não precisa saber jogar o jogo. É, o NerdPlayer... A gente chamou o Almôndega pra jogar com a gente, uma vez. Sim, é, ele... Aí ele ficava concentradíssimo em jogar o melhor possível. E ele é viciadíssimo. Aí eu falei, cara... Calado não adianta. Tem que falar, cara. Tem que falar. Tem que... Eu sou o melhor. Vocês vão hoje. Obrigado. Eu quero, você não... Exatamente. Eu tenho um segredo pra contar sobre o NerdPlayer. Não, não é o segredo. Já falei. Qual? O que é que você vai contar? Qual é o segredo que você já falou? O senhor sabe tudo. O que você vai falar? Não, eu quero saber qual é o segredo. Não tem segredo. Eu tenho um segredo do NerdPlayer. Qual é o segredo? Lembra aquela vez que a gente jogou online? O senhor Caio e você? Ah, eu sei. Então. O Almond é que estava jogando no meu lugar. Ele ainda mais jogou 3 minutos. Aquele... Puta, cara. Por isso que eu comecei a matar o Jovem Reis. De que eu liguei, cara. Ficava só do lado. Ei, Jovem Reis! É, isso aí. Toma, Jovem Reis! No NerdPlayer, você tem algum diabo que você joga no PC, certo? Ah, assim, ó. Algum joga, você joga no PC, certo? Qual a configuração do PC que você usa e quanto ele custou? Isso é uma pergunta nerd, mano. Cara, olha só. Eu pedi ajuda... 4, 8, 6. Eu pedi ajuda do meu amigo Anderson do Bot. Que, sabe? Que manja pra caralho no computador. Falei assim, cara. Eu quero comprar um computador que rode Battlefield 3 no máximo. Quanto é? Aí ele fez. Mas se eu falar quanto é, cara. Tipo, vocês vão achar que eu sou meio milionaire. Foda. Foi caro. Na escola, olha só. Você tem que pesquisar. Eu quero montar computador. Eu fiz uma pesquisa em marcas grandes. O computador dos sonhos. Aí eu... Não é possível. E aí eu pedi ajuda do Anderson pra montar o meu computador. Se você tiver um fornecedor que monte as peças... Cara, saiu um terço do preço. Então, isso é uma coisa... Realmente, eu não sei. É Patreon, i7, placa de vídeo, NVIDIA, Mastermind da Poker, 16 GB de RAM, essas coisas. Eu sei que eu não preciso de 16 GB, mas eu falei... Porra, eu não quero mexer no computador por 5 anos, cara. Ih, papinho. Você mudou de lado? Tu tava lá, rapaz. Não, sai fora. Peraí, peraí. Ali atrás, cara. Fala aí. Meu nome é Guilherme, Espírito Santo, tenho 22 anos e vou tentar fazer valer a pena. Minha pergunta é pro Lucas e eu queria perguntar pra ele o seguinte. Pra nós nerds, eu acho que o nosso maior ofício não são os games, não são os livros, mas eu acho que é a nossa própria imaginação. A maneira como a gente experimenta cada mídia ou cada entretenimento. Eu não tenho contato com nenhum deficiente visual, então eu gostaria de saber como que é a sua experiência jogando RPG, lendo um livro, já que eu tenho a impressão de que você vive isso muito mais profundamente do que qualquer outro, assim. E eu queria dizer que eu sou muito fã de vocês. E só uma última consideração, eu tô aqui hoje pra elogiar vocês no lugar de uma nerdzinha lá do Espírito Santo, que não tem a oportunidade de frequentar eventos como esse. E ela ama muito vocês, foi ela que me apresentou o Nerdcast. E eu queria saber se vocês podem mandar um beijo pra ela, pra eu gravar, pra mesmo que ir de longe, ela tenha essa experiência de ter vocês um pouco mais perto. Aplausos Olha a camiseta do Bradeiro! Pera aí, tô aqui, eu dou pra ele. Prepara aí que depois que o Lucas respondeu, eu mando um beijo. Então, beleza. Fala aí, Lucas. Bom, como você falou, por exemplo, por que um nerd joga um jogo? Por que um nerd lê um quadrinho? Por que ele escolhe uma dessas mídias? Ele vai escolher, na minha opinião, ele escolhe a mídia que ele consegue se aprofundar mais. Então, por exemplo, hoje nós temos jogos muito bem bolados. Nós temos jogos assim, temos também aqui, tipo de profundidade muito grande. Então, por exemplo, como eu não posso escolher esse tipo de mídia, eu escolho o tipo de mídia que me resta. Que no caso é os livros, assim. Que é o que eu consigo acessar de maneira muito boa. Cara, eu vou te contar que eu tava lendo uma série do Tom Clancy e existe um livro chamado A Soma de Todos os Medos. E, cara, esse livro é incrível, assim. Eu acho que tem até um filme dele, mas o livro é sensacional. E, cara, eu pausava, assim, o livro pra ir tomar uma água porque eu ficava nervoso, cara. Eu tava nervoso junto com os personagens porque ia foder tudo, caralho, não sei o quê. Então, eu realmente mergulhava na história. Às vezes eu parava o livro pra conseguir imaginar. Porque, assim, eu até tava comentando com o pessoal do Rapadura Cast que o que eu gosto de quando um filme, aliás, um livro vira filme. É que o filme passe uma experiência que você não teve no livro. Então, por exemplo, um exemplo aqui que dá pra citar bem recente. O livro do Hobbit. Cara, só o trailer do filme do Hobbit, que eles estavam mostrando, por exemplo, a música dos anões que eles cantam na casa do Bilbo, naquele capítulo. Uma Festa Inesperada, bem no comecinho do livro. Então, você pega e pensa, porra, no livro eu não tinha como escutar essa música que os anões estão cantando. Mas, cara, aqui no filme eu tenho. Então, ele tá te passando uma coisa extra, sabe? Eu já começo a fazer esse tipo de pensamento extra, além do que o livro pode passar por si, que é o texto. Então, eu já pausava, por exemplo, a leitura desse livro, A Soma de Todos os Medos, pra imaginar o som do tiroteio, o cheiro de pólvora, as pessoas guerreando. Eu ficava tentando imaginar na pele dos personagens. Então, eu não consigo fazer isso porque eu não enxergo, mas sim porque eu queria ter essa experiência de mídia que eu não tinha. Por exemplo, você, se você tá jogando um jogo, você consegue escutar o som de tiroteio e tal. Mas num livro eu não tenho. E eu não tinha como buscar isso em outro lugar. Então, eu completava isso, essa falta, com a minha imaginação. Mas, tipo, não é só eu que posso fazer isso. Você também pode, sabe? E, sério, se você ler um livro pausando pra você imaginar realmente as cenas de ação ou as cenas de drama, dá uma pausa e imagina aquilo lá. Tenta agregar alguma coisa assim, tipo um som, um cheiro. Sei lá, tenta usar esses outros sentidos pra imaginar, a não ser o que o livro consegue te passar. Cara, faz uma diferença enorme. Você vai começar, tipo, a ficar muito mais próximo dos personagens e ficar com medo junto com eles, que nem eu fiquei, cara. Muito bom, muito bom. O filme é uma de todos os meses, cara. Eles botaram o Ben Affleck pra fazer o Jack Ryan. Horrível, cara. Horrível. Fala aí, qual é o nome dela? Águila. Águila. Tá bom, então manda ver. Águila! Um mega boga beijo do Jovem Nerd, do Azaghal, do Lucas Radaeli e do time. E da galera toda aqui! Valeu! Muito maneiro quando grita uma multidão, né? Oi? Acho maneiro quando grita uma multidão. É maneiro. Grita aí o Raul. É maneiro? Pera aí. Sério? Nerds, qual é a sua profissão? Raul! 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 É muito maneiro pra caramba. Muito bom. Olha só, acho que não vai dar mais tempo. Tá, faz a última que a gente tá com cinco minutos. Fala aí, cara. A minha pergunta é pro Alexandre. Ele sempre fala do livro que ele tá escrevendo. Eu queria saber se esse livro é o protocolo Blue... É, tinha a ver com o protocolo Blue Hand, ou se a gente ainda pode esperar o seu livro. Pode esperar, é o livro que nunca sai da gaveta vai sair no dia. Mas agora eu estou escrevendo o protocolo Blue Hand junto com a Azaghal, né? Deu pausa no livro principal e no final do ano teríamos o protocolo Blue Hand. Então, o que temos que fazer? Distribuir brindes. Distribuir brindes. Distribuir brindes do Bradesco. Olha, Bradesco. Amor de cada um, porque você vai ganhar uma camisa de uma. Para cá! Atenção de distribuir, sou de brindes no final de todos. Aqui, 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 esse live. E aqui? Toma, nerd! O que mais? O que mais que tem aí? Essa é boa. Essa é da boleadeira. Cuidado. Eu quero tentar jogar aí no teto do Cubo Geek. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Ele é para o outro lado. Ai, meu Deus, Azaghal. O puta que vai... Olha os bonés! Olha os bonés! Ai, meu Deus do céu. Cuidado, gente. Olha os bonés! E agora... Pendrives. Pendrives. Vocês estão aqui, né? Pendrives. Que isso, gente? Gente caindo no palco. Olha o pendrive para cá! Olha o pendrive para cá! E agora, sem olhar... Olha o pendrive! Pô, se eu ligou sem olhar, tinha que pedir para o Lucas, né? Ah, pô. Pera aí. Acabou? Pode jogar o robô aqui. Obrigado, Bradesco, pelos brindes. Vamos jogar o robô! Esse robô é caro, não pode. Galera, esse é o último Nerdcast Live dessa Campus Party. Amanhã não tem mais. Ainda estaremos, lembrando. Quatro e alguma coisa na tarde, que eu já não sei dar o certo, mas é por esse horário. Com o Blue Hand. Exatamente. No palco de Astronomia e Espaço. Ou Astrologia e Espaço, você escolhe. Muito obrigado por terem vindo aqui todos os dias, prestigiar a gente. Certo? Certo. Obrigado, Lucas, por participar do Nerdcast Live. Deixa eu fazer o último jabá aqui, então. Claro. Vamos dar a ver, porra. Então, como eu disse para vocês, eu vou voltar com o vlog, espero do apoio do Jovem Nerd do Orzagal. Eles já falaram que vão me dar uma força com isso daí. Então, procurem no YouTube o meu vlog, chama Ponto de Vista. Nome bem tosco, eu sei, mas enfim. Excelente. E me sigam no Twitter e o meu cachorro também. Criaram um Twitter para ele. Espera aí, o Twitter? É, Lucas Radaeli e Tim Radaeli. Excelente. Tweetam lá depois, Jovem Nerd, que é meio complicado o meu sobrenome. Eu vou tuitar, eu vou tuitar. Fechou, então. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.